Hoje, dia 4 de janeiro, começam oficialmente as novas gestões municipais em todo o país. Aqui em Goiânia, há uma grande expectativa, já que o prefeito eleito Maguito Vilela continua internado em razão da Covid-19. E aí, para saber quais serão as prioridades, como que vai ser essa nova gestão, os primeiros passos, a gente conversa agora com o prefeito em exercício, Rogério Cruz, que está ao vivo conosco aqui no estúdio. Prefeito, bom dia. A gente aqui mantendo o distanciamento social, ele tirou a máscara para poder melhorar a comunicação. Bom, em primeiro lugar, boa sorte, parabéns, né? E que Deus o conduza aí nessa missão de gerir a nossa linda e querida cidade, né? Prefeito, o ex-prefeito Iris Rezende já entregou a cidade com muitas obras, né? O prefeito que foram concluídas. E quais serão os primeiros passos dessa nova gestão? Bom, os primeiros passos, Manoel, bom dia você, bom dia telespectadores da Record. Nós estamos nos preparando hoje para dar posse aos secretários que já foram nomeados, no sábado. Hoje, após esta posse, nós teremos uma reunião para, junto com os secretários, já dar as determinações ao passo de cada um deles. Nós sabemos aí que existem secretarias muito importantes, como no que diz respeito à saúde, à educação, que estamos preparando aí para o início do ano. Temos também a Secretaria de Infraestrutura, como você já colocou, a questão das obras, que é muito importante. Já temos aí uma agenda marcada para visitar algumas obras primordiais na nossa cidade, para que possamos saber que direção tomarmos, para que possamos, então, dar atenção melhor a essas obras maiores da nossa cidade, como, por exemplo, BRT, como, por exemplo, BRT Asfaltos, que ainda estão... O Iris Rezende deixou para nós darmos continuidade. Enfim, é uma gama de obras que temos na nossa cidade, e além daquelas que foram prometidas para o Maguito Villela. O Maguito Villela, na sua campanha, deixou bem claro, e está no seu plano de governo, a sequência das obras, mas algumas obras também de infraestrutura para a nossa cidade. E nós sabemos que, após essa reunião que teremos com os secretários, dado a eles a posse, cada um terá que tomar a sua pasta e já seguir em frente para dar continuidade à nossa cidade de Goiânia. A cidade não pode parar. Não pode. A cidade não para. E esse é o nosso objetivo, darmos sequência e fazemos com que a qualidade de vida para a nossa cidade de Goiânia seja uma qualidade de vida completa e que todo cidadão que, ao chegar em Goiânia, veja que Goiânia realmente é uma cidade excelente para se viver e para se morar, e também para se visitar. É, a gente é suspeito para falar, né? Eu sou apaixonado pela cidade, por mais que a gente saia às vezes, mas volta, não aguenta ficar muito tempo longe. No que diz respeito, só essa questão das secretarias, o prefeito, houve a separação de uma secretaria e aí ficou uma secretaria de lazer e a outra de esporte, é isso mesmo? Sim, ou antigamente a AGTU era a secretaria que cuidava também do esporte, a educação cuidava do esporte, na verdade. A educação ficou só, a AGTU, que antigamente era lazer e esporte, que passou a educação, a educação passou até o esporte. Agora, deixamos uma só, a esporte será uma subsecretaria de esporte e que nós temos aí um secretário com nome, a altura, que também é ligado ao esporte, né? Que é o Álvaro da Universo e nós sabemos que ele fará um excelente trabalho. Além dessas, nós tivemos a SDTEC, que era a secretaria que cuidava da economia, cuidava da tecnologia e agora nós separamos a parte da economia e tecnologia. Então, nós temos uma secretaria que cuidava da economia e a secretaria da SDTEC continua com a parte de tecnologia, que é o que nós precisamos muito cuidar da tecnologia, que é também um programa que faz parte do plano de governo de Maguito Vilela. Trazer a Goiânia aí para uma Goiânia sustentável, além dela sustentável, também nós temos aí tecnologia e cuidar da nossa cidade, cuidar, fazer com que a cidade seja uma cidade extremamente voltada à tecnologia para a criança, para os jovens, adolescentes e também para os idosos. Que bom, né? Prefeito, o ex-prefeito Iris Rezende anunciou que deixou o dinheiro em caixa, né? Para que essa gestão continue. Depois de um ano que a gente teve atípico por causa da pandemia, em que a gente teve investimento, né? Que foram investimentos que eram inesperados na área da saúde e tudo, ele ter deixado esse dinheiro em caixa, isso é fundamental, né? Para que essa gestão já comece ali com um pouquinho mais de gás também. Sim, isso é muito importante para o gestor. Quando um gestor deixa a prefeitura com caixa, já podemos dizer assim, um sinal verde, mas um sinal verde que nós possamos aí dar atenção especial, nesse caso, hoje, à saúde. Nós sabemos aí que existe a segunda onda que está chegando, e estamos torcendo muito e rezando, orando para que essa segunda onda não chegue aqui em Goiás. E muitos dizem, vai ter que chegar. Não, nós torcemos para não chegar. Mas caso chegue, nós temos uma equipe preparada, o nosso novo secretário de saúde é um homem extremamente preparado e temos a certeza que fará um trabalho importantíssimo. E, além dele, a equipe própria efetiva da secretária de saúde, já temos aí pessoas preparadas para isso. Além disso, Manuela, já aproveitando a oportunidade, você falando de verbas, tivemos a oportunidade, semana passada, estarmos em Brasília, já com uma parte da equipe da Comissão de Transição, e conseguimos também já algumas verbas direcionadas para a saúde já no início do ano. Que bom. Nós já conseguimos aí cerca de 50 milhões. Desses 50 milhões, 15 milhões são voltados à saúde para a construção de 12 UBSs. Essas UBSs serão de tipo 4, que são aquelas UBSs mais completas, onde nós estaremos substituindo várias UBSs aí que são alugadas, estão em casas pequenas, não dando aí condições melhores de trabalho para os servidores, para os médicos que lá atendem. Então, esses 15 milhões que nós conseguimos dentro desses 50, já nos traram uma grande vantagem de podermos construir 12 UBSs na nossa cidade de Goiânia, tratando assim daquelas unidades básicas da saúde e cuidando basicamente da saúde da população. Nós sabemos que a importância de cuidar da saúde básica, ela é muito grande. Sim. E é óbvio, as pessoas precisam se conscientizar, Manuela, de que as unidades básicas de saúde, o nome já diz, é para o início de um tratamento, é para o início de um cuidar da saúde. Então, as pessoas terão essa oportunidade de estar procurando uma unidade básica, que tenham condições, tenham estrutura, tenham médicos, para que possam, então, cuidar da sua saúde, a prevenção da sua saúde, podemos dizer assim. Prefeito, rapidinho, para a gente aqui falar, para a gente enumerar, o senhor já falou desse investimento, então, desse investimento na área da saúde, que deve ser iniciado imediatamente, né? Em breve. E aí já falou também da questão das obras que serão concluídas e outras novas serão realizadas, mas dois pontos que a gente acredita que são fundamentais, né? Para a gente ter uma cidade segura, enfim, para se viver, segurança e também educação. Dá para a gente pontuar aqui rapidinho quais investimentos serão, ou quais os primeiros passos, ou o primeiro passo que será dado em cada uma dessas áreas? Para a segurança, inclusive, dentro desses 50 milhões, temos também uma parte dedicada à compra de novo armamento para a Guarda Municipal, para a Guarda Civil Metropolitana, e também para o local onde estarão o estande de tiros, o treinamento de tiros para esses Guardas Civis Metropolitana. E também, na educação, nós temos a vantagem que temos uma tecnologia avançada, já preparada para as escolas do município, e agora apenas é alinharmos com o secretário e com a nova equipe que estará à frente também, juntamente com ele, para dar sequência às aulas virtuais. Nós temos uma preocupação, Manuela, porque quando começou a ser iniciada, a liberada, as aulas virtuais, ou as aulas presenciais, melhor dizendo, os próprios pais não permitiram que os filhos fossem para a escola. Então, é uma preocupação que nós temos, mas quero dizer aos pais, nós estaremos fazendo de tudo para que as crianças, ao chegarem da escola, ao saírem da escola, elas chegam e saiam adequadamente preparadas ou salvaguardadas, podemos dizer assim, da pandemia. Teremos condições também, daremos condições aos professores para estarem em uma sala de aula salvaguardadas e cuidarem, então, dos alunos, das crianças, onde quer que eles estejam, dentro da sala de aula ou dentro da própria escola. É, e a gente sabe que o retorno às aulas vai depender agora desses primeiros dias de como que vai ficar a situação aqui no Estado e no município, né, porque aí vai depender de cada município, dos casos, se vão aumentar ou não. Prefeito, muito obrigada. A gente ficaria aqui a manhã toda falando, mas o tempo é curto. O senhor vai começar lá a gestão e, claro, a gente vai ter muitas outras oportunidades. Boa sorte mais uma vez. Parabéns que Deus o abençoe e a toda a equipe também. Amém. Para vocês também. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti